Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, meu nome é Cássio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal E no vídeo de hoje, vocês queriam demais, vocês ficaram Cássio, por favor, tu tem que analisar o melhor cantor do Brasil É o Gabriel Henrique cantando Emotions da Mariah Carey, então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo Vamos analisar o menino, bora lá Tá, começamos cheio de informação já Primeira coisa, ali onde ele começou a cantar, naquela região, já é a região extrema pra um tenor cantar, beleza? A gente já está falando de uma região não confortável pra um tenor cantar, já é bastante agudo E ele fez um melisma no final ali, muito bem feito, muito preciso Inclusive me lembrou muito os melismas que o pessoal que canta gospel faz Aquela região ali, quando eu apontei, aquela região já é uma região extrema pra um cantor com a voz tenor Eu não conheço essa música Legal, voz de cabeça Percebe a voz de cabeça dele ali, como ficou redondinha, como ficou uma qualidade sonora boa Ficou gostosa de ouvir, pois então Aquela ali é a voz de cabeça pura, digamos assim, muita pressão, palato alto Pensa em tocar a voz sempre pra cima e nesse caso mais pra trás Ela fica no formato do shape de U Viu a diferença de fonação? Como ele começou cantando mais leve Uma voz um pouco pra soprosa Não estava totalmente, mas um pouquinho pra soprosa Muito ar, como a gente vê, muitos cantores aqui fazendo E depois, como ele coloca mais pressão e a voz dele fica firme Difícil Ó, pressão Quando dá essa sensação de pressão, tá? Como foi preciso aquela notinha que ele fez ali, aquele ataque em voz de cabeça? Lá em cima Por um momento eu pensei, o quê? Eu pensei assim, ele tocou a voz, aí eu me liguei, ele tava fazendo whistle Caramba, né? A gente não tá acostumado a ver homem fazendo whistle Mas os homens fazem whistle também A voz masculina também faz Essa é a voz que eu falei A voz de cabeça é bem natural, né? Bem pura Legal E vocês percebem o shape O shape da boca dele como é muito aberto Isso aqui muda muito a sonoridade que a gente ouve, né? O resultado final que a gente ouve da voz dele muda muito Olha a boca dele Muito a, né? Ou seja, a voz tá assim Então a voz dele, pessoalmente, com certeza é muito mais aberta do que isso que a gente tá ouvindo aqui agora Aqui tá um pouquinho abafada Pessoalmente ela é muito mais aberta Cara, que bonito esse whistle Que bonito esse whistle Bem feito E eu achei bonito na música Acho que combinou, sabe? Às vezes eu sinto que o pessoal tenta forçar uns whistles que nem encaixa tanto na música Mas esse aqui eu achei bem bonito Mas dá pra sentir, né? A voz dele Vocês percebem que tem um... A voz dele é muito assim? Não tá tão claro isso porque é uma gravação Mas, como eu falei No ao vivão ali A voz dele é bem mais metalizada do que isso aí E com certeza a voz dele é muito... Ah, ah Muito aberta Vocês sentem? Tá Eu ia dizer pra vocês Vocês sentem como a gente tá se preparando pra algo Como a gente vai chegar em algo Isso é por conta daquela parte que a gente tá ali Aquela parte da música foi construída assim Pra preparar pra voltar pro nosso refrão, né? Vamos ouvir de novo esse whistle aqui que ele fez Que loucura, né? Vocês sabem que nota ele foi? Qual nota que ele foi aí? Por favor, se alguém souber Eu vi que tem uma galera Eu não vou ali no piano Porque eu vi que tem uma galera Dizendo que ele vai lá Ele vai aqui Então vocês com certeza Tão com isso aí na ponta da língua já Não tem nem por que eu ia ali no piano Então deixem nos comentários aí Que nota que ele foi aqui Porque eu tenho certeza Que vocês devem saber Ó, aqui também Sente essa vibe dessa parte da música Agora como é uma parte que a gente tá se preparando pra algo E agora a gente chegou Engraçado é que essa música Eu não sei se ele tá cantando na tonalidade original dela Mas o que eu tô sentindo é como ele tá o tempo inteiro Na região extrema da voz do tenor, né? Então mostra como a voz dele é aguda mesmo E como ele gosta de cantar no agudo, né? Senão ele tinha baixado também o tom da música Achei bonito esse Emotions aqui Bem lá atrás Bem lá atrás, né? Bonito Caralho Que viagem Eu vi que imaginando a pessoa com violão ali, né? No meio dos amigos cantando e tal E do nada salta esse agudo aqui A pessoa pensa que pisou em algum cachorro Eu nunca tinha ouvido o Gabriel Henrique cantando Não conhecia Fiquei conhecendo por conta de vocês Muita gente pediu Eu fui pesquisar pra saber quem era Vi vídeos dele no Instagram fazendo alguns challenges ali Tentando fazer whistles, né? Bem legal, inclusive E dá pra ver como ele tem uma predisposição pra cantar no registro agudo da voz Ele cantou o tempo inteiro dessa música Na parte aguda Inclusive em partes extremas, né? Em vários pontos Mas é isso Chegamos ao fim de mais uma análise Espero que vocês tenham gostado E comentem aqui quem vocês querem me ver analisando Inclusive o primeiro brasileiro a aparecer aqui no canal Mas vai aparecer mais, né? A gente tem que trazer os cantores e cantoras aqui da nossa terra E eles vão começar a aparecer aqui Inclusive demorou um pouco Porque eu tava atendendo os pedidos de vocês Então como tinha muita gente pedindo Beyoncé, Ariana, Lady Gaga A gente foi fazendo ali Mas agora entramos também aqui na galera do BR Inclusive deixem aí quem mais da galera aqui do Brasil Vocês querem ver eu analisando Beleza? No mais vocês já sabem Se gostam de conteúdo de técnica vocal E querem aprender mais sobre Recomendo que tu me siga lá no Instagram Porque lá eu posto dicas diárias sobre técnica vocal E a maioria dos conteúdos do Instagram São exclusivos do Instagram Beleza? Então por hora a análise tá feita E até mais